No vídeo de hoje eu vou testar uma nova addon misturando vários animes em uma só Que é essa daqui, o RY1P Animes Craft Eu nem sei se é assim que fala, mas estamos aqui E a primeira coisa que eu gosto sempre de testar nas addons é que se tem craft ou não Então o primeiro passo é... Pronto, colocando a bancada aqui de trabalho, a gente tem essa crafting table Soul Table A gente vai precisar de barras de ferro, diamante e energia E essa daqui é só pra testar uma addon Mas se vocês querem uma série dessa addon de animes, comenta aqui embaixo E olha só, eu já tô vendo um cabeçom amarelo ali, de quem será que é? Como eu sou curioso, eu tô indo lá ver na ver... Mentira, é o Rengoku galera, eu tô vendo o Rengoku aqui E será que ele tem uma missão pra mim? Me ajude, o Akaza é muito forte, preciso de ajuda Primeira quest é derrotar o Akaza Que eu vou ganhar uma característica, 30 de level e o olho do Akaza O que eu percebi é que quando os personagens de anime estão com um ponto de exclamação na cabeça Quer dizer que eles estão querendo dar uma missão pra gente Como você pode ver, aqui a gente tem o Gojo Me ajude, o Sukuna é muito forte, preciso de ajuda Isso aqui é muito bom pra conseguir evoluir E claro, pra gente evoluir tem que ter bastante item E peraí, eu acho que eu já tô vendo o Vegeta ali, cara Olha só que da hora E aquilo ali eu não sei o que é Então vamos fazer os primeiros itens Pronto, estou eu aqui com uma espada, machado e uma picareta de pedra Só que se chegar perto desses personagens, olha aqui ó Cursed Spirit Vamos tentar derrotar ele, vai, toma ele Toma ele Ixi, é facinho galera Ixi, derrotei bem fácil até com uma espada de pedra Minto, olha meu HP galera Agora que eu vi meu HP fica bem ali embaixo Eu fiquei literalmente com só 16 de HP Ao derrotar esse personagem de algum anime, eu consegui uma coisinha Energia, fragmento e darkness fragment E claro, pra fazer aquela crafting table eu já tenho aqui a energia Só não tenho a barra de ferro Então o meu objetivo agora é achar uma caverna E olha só Claro, achar uma caverna não foi tão difícil assim O problema é conseguir todos os itens, principalmente o diamante Mas acredito eu que eu vou conseguir achar rapidinho Tá, agora é só pegar essas pedras pra fazer uma fornalha e esquentar esses ferros Agora sim, os melhores amigos A fornalha e a crafting table Só os pro players de Minecraft vão entender O problema é que eu vim pra essa caverna e eu não tenho tanta madeira E olhando aqui eu não tô encontrando nenhum carvão Então esses ferros vão ser esquentados depois Porque agora eu vou em busca do diamante Parece até que eu falei uma coisa bem Oh, mas é só um diamante Acredito eu que vai ser uma das coisas bem difíceis de encontrar também Oh, olha só o que eu encontrei Um único diamante eu acho Opa, mais um Ah, só dois E era só esses dois diamantes que eu precisava E olha só, aparentemente teve uma briga de Demon Slayer aqui E o zumbi tá derrotando um Water Slayer aqui, cara Era bem fácil até Vai zumbi, derrota aí pra mim Vai zumbi Nossa, coitado Olha, obrigado zumbi Calma, me ataca zumbi E eu consegui mais energia aqui, ó E não só isso, eu consegui também fragmentos E só E também sangue de Oni Agora sim, vamos esperar esquentar esse ferro Porque eu vou precisar de ferro E agora sim, eu consegui todos os itens que eu precisava Pra fazer a crafting table Então eu vou colocar a energia bem aqui no cantinho O diamante bem aqui no meio E as barras de ferro bem aqui E a gente consegue criar a crafting table da Adam Que é bem diferente, né? Tá, eu não sei se tá abogado aqui pra mim Mas não tá aparecendo nada Mas só como é um teste dessa Adam Tive que entrar no Game Mod, galera Me rendia o criativo Olha só o tanto de personagem que a gente tem de anime, galera Temos o Midoriya O Deku Dark O Son Gohan O Son Goku O Vegeta O Akasa O Rengoku O Gojo O Satoru Gojo no auge O Yuji Tadori O Megumi Fujiguro Tem até o Dio aqui, cara Que da hora, velho E o Naruto, que eu já vou levar também O Monkey de Luffy O Sanji Tem o Saitama aqui, galera Por isso que agora a gente vai testar aqui primeiro O Midoriya Uhuuu Agora a gente entrou aqui na forma do Midoriya Na verdade, o que eu vou testar primeiro? Deixa eu remover o Midoriya de mim E colocar assim Pronto Olha só o Midoriya E aqui tá dizendo aqui, ó Pra você conseguir o One For All 100% Você precisa estar no level 50 E eu só tô no level 1 E acredito eu que pra gente conseguir evoluir de level A gente vai precisar derrotar uns caras de anime aqui Então a gente tem aqui, ó O Detroit Smash Nossa, só dois tapas? Ixi Nossa, dó dele A gente tem o The Wire Smash E toma ali Nossa, deixa eu ver a animação Eu nem vi a animação, nem sabia que tinha Toma ali Nossa, que dó dele, cara Toma Pera aí, deixa eu pegar ali de novo Aqui, ó O Vegeta Toma, Vegeta Toma E como você pode ver aqui embaixo Eu tô com 60 de XP Deixa eu derrotar o Midori aqui, ó Toma ali Ah, esse Midori aqui não dá pra derrotar Temos mais um carinha de Jujutsu aqui Vamos derrotar ele É, é Eu acabei quebrando um pouquinho a terra aqui, né, rapaz Ah, então toma ali Nossa Que dó dele, velho Texas Smash Temos aqui o Manchester Smash, ó E vamos derrotar esse cara aqui Pra ver se a gente evolui de level pelo menos, né, cara Tá, eu só queria falar que eu vou demorar bastante Pra evoluir pro level 50 Mas uma coisa que eu queria testar antes Que eu tô aqui no level 2 Quero ver se funciona Ah, não tá aparecendo o Crash pra mim, galera Eu acho que tá bugado E eu vou tentar descobrir qual bug é esse Pra tentar arrumar, né Agora vamos aqui de Sandy Olha só Ele aqui, galera Tem até uma animação da perna dele pegando fogo, galera Olha só que da hora Oh, oxi Oxi Nossa, que da hora Nossa, coitado do Jujutsu aqui, ó Toma ali Temos aqui também Esse daqui, ó O Kick Source Eu acho que ele pega o carinha Aqui, ó Deixa eu pegar aqui o carinha Ah, eu tenho que ficar no shift pra recarregar a energia Peraí Agora pega ele Pronto, recarreguei E agora é só pegar o inimigo? Hum, não tá funcionando, galera Ixi, foi, foi Nossa, e ele? Olha aqui Rapaz Temos aqui também Aquele que ele dá um corte com a perna Olha só Toma ali Nossa O Sandy tá aprovado E agora O Naruto aqui Olha só que da hora Pra você conseguir o chakra da Kurama Você precisa estar no level 20 Uma das coisas que eu vou procurar nessa addon aqui Vai ser isso daqui, galera Olha só Isso daqui que eu tava procurando, ó Agora quero ver Eu não tá no level máximo, rapaz Cadê? Eu aqui Na forma Kurama, rapaz Quero ver agora Alguém tentar tancar o Naruto na forma Kurama Galera, falar pra vocês que eu curti bastante Olha só que da hora Eu tô até afim de fazer uma série aqui Mas isso daqui só depende de vocês, né? E agora eu vou testar aqui, ó O Rasengan Vem cá Vem cá, Vigita O Vigita diz aqui Eu acho que é só um cara normal Nossa, coitado Na real, quem tá tomando dano sou eu aqui, né? Pera aí Pera aí, velho Pera aí Pera aí Na real, o cara que tá aqui embaixo, ó Nossa, o Rasengan bugou o cara, coitado Biju Rasengan Deixa eu ver isso aqui Agora eu também tô mandando Mas que da hora, velho Só não posso fazer nessas montanhas aqui, ó Porque, coitado Temos os clones da sombra Pronto, olha só Vamos pra cima Toma, velho Toma, vem Nossa, que roubado isso daqui, velho São vários de mim Só que não na forma Kurama, né? Vixe Tô até batendo em mim Sério aqui, rapaz Vocês são meus clones E temos aqui também o Songo Han aqui E a gente já vai testar uma coisinha aqui, ó Super Saiyajin 2 Precisa estar no level 50 E eu tô no level 200 Então isso daqui não vai ser um problema pra mim Uma das coisas que eu quero testar primeiro Vai ser isso daqui, ó Kick Blast Vamos ver Ah, é só um ataque de Ki normal, né? Que blast Temos aqui o Rasenko Mas em quando eu não conheço isso daqui Super Saiyajin 2, ó Eita Tem até uma animação, velho Que da hora, velho Galera Essa addon de anime aqui tá incrível Olha, olha Peraí, deixa eu carregar meu Mazengan Eu não sei se é Mazengan Mazengô Tá escrito aqui, mas eu não tô entendendo E toma ali Ah, eu não consegui carregar Father Kamekameha Olha Peraí Tô carregando aqui o Kamekameha Ixi, como carrega Ih, eu não entendi direito Temos aqui o Monkey D. Luffy E pra gente conseguir aqui o Gear 5 A gente precisa estar no level 160 E eu tô no 200 Então vamos testar aqui, ó O Gomu Gomu no Pastor Na verdade aqui é o Red Hawk Alguma coisa assim Aqui é o Gomu Gomu no Não, não é não Red Hawk Olha que da hora a animação, galera Que da hora, velho Falar pra vocês Essa addon tá super aprovadíssima pra mim Só que agora vamos ver de longe, né A gente tava vendo de muito perto Olha só Esse daqui, ó Que da hora, velho Vamos colocar aqui, ó Esse aqui Olha só a animação Que da hora, velho E agora sim A transformação do Gear 5 Olha só Nossa, que da hora, velho Pera Que da hora Fica igual no anime Doidão da cabeça, velho Mano Galera Isso daqui tá incrível, velho Olha só Nossa, deixa eu ver de longe aqui Que da hora, velho Temos aqui, ó Esse negócio aqui Que eu não sei o nome Ó Toma ali Nossa, que da Que isso Nossa O, é O Luffy fica bem doidinho Da cabeça mesmo Olha ele andando Ele fica igual no anime, galera Meio que Mentira Ele voa Olha, eu tô no mod Nossa, olha que da hora, velho Olha quando eu aperto o shift Gostei bastante E o próximo que a gente vai testar aqui É o Saitama, galera O Saitama O Unimpotente O cara mais poderoso do mundo E ficou careca Por ser forte E agora a gente vai testar aqui, ó Um soco Meio De boa Calma ali Ixi, não quebrou a parede Eu achei que ia quebrar a parede Vou testar um soco Sério Nesse cara aqui, ó E galera Tem alguma coisa de errada aqui, hein Era pro Saitama derrotar em um hit só Pera, deixa eu dar um hit nele aqui, ó Ah, até tira bastante dano Mas nem tanto assim Como eu esperava Eu acho que o Saitama Tá meio bugado aqui, galera Porque eu não tô conseguindo ativar Todos os ataques Ah, eu preciso de energia Que vergonha, cara Pronto, agora eu quero ver Eu não tá com energia Tô aqui com mil de energia E vamos testar nesse cara aqui De Demon Slayer Esse ataque sério Nossa Nossa, olha Nossa Cá, 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 cá Nem sei assim que ele fala Mas parece aquele do... De Jojo Cá, 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 cá É... Alguma coisa assim E olha só que eu encontrei Uma esfera de Dragon Ball aqui, galera Não é pra mim, ué Olha só A gente precisa de sete Pegue sete Dragon Balls Para conseguir um desejo Que da hora, velho Isso daqui eu não vou fazer aqui, não Vou fazer em breve série Se vocês comentarem bastante E deixarem o like E agora que a gente testou o Saitama Vamos aqui direto pro Deco Dark Toma ali Meus amigos Olha só o Deco Dark Que incrível que tá esse negócio, velho Ó Ó Toma ali Toma ali Ó Ó O ataque dele aqui, ó Nossa Qual que é o ataque desse aqui? Dark Dirtory Smash Dark With Nossa, ele puxa tudo? Smoke Screen Nossa, agora que eu vou derrotar todo mundo fácil Toma ali Toma ali Que isso que eu fiz? Eu nem sei o que eu fiz Só sei que eu tô invisível aqui, hein E agora Isso daqui deve ser o mais forte que tem Que isso, cara? Olha só Coitado, cara Coitado, cara Que tomou esse dano Lembrou que eu tava testando aqui o Midori É normal? A gente pode agora usar o One For All Agora que eu testei o negócio aqui, ó Olha só o One For All Que da hora, velho Deixa eu testar em alguém aqui o One For All One For All, olha Nossa 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 Não, esse aqui é muito roubado Que isso Que animação incrível, galera Negócio incrível E é claro que tem de outros animes aqui Tem o Zoro Tem aqui o Dio Tem até o Broly aqui, galera Eu nem tinha visto Mas e aí Vocês querem uma série?